O projeto Pemais Saúde Veteranos, idealizado pelo Comandante-Geral e Diretoria de Saúde, tem como finalidade manter o vínculo do ex-combatente com a corporação, por meio de assistência integral à saúde e as necessidades daqueles que serviram com afinco em seu tempo de atividade, e hoje estão na reserva. Através de visitas domiciliares e hospitalares, acompanhamento de militares com saúde debilitada e desenvolvimento de projetos relacionados à promoção à saúde dos veteranos, conseguimos estreitar o vínculo com os veteranos, demonstrando o quanto foram importantes para a polícia militar e merecem ser valorizados e lembrados. Nesses encontros, muitos deles se emocionam e relembram com muito orgulho e saudade o tempo que serviram em suas unidades, ressaltando como esse tipo de iniciativa é importante para os veteranos que dedicaram tantos anos da sua vida à atividade militar. Este projeto foi criado especialmente para vocês, e dedicaram anos de serviço à segurança pública. Ele garante o bem-estar e a saúde de todos através de serviços médicos especializados, consultas e exames gratuitos. A vida após o serviço ativo faz desafios únicos. Por isso, precisamos continuar cuidando de nós mesmos e daqueles que amamos. Você, veterano, participe dessa iniciativa que valoriza a sua história e o seu legado.